Oh, é só um lindo dia hoje. Eu vou ter uma boa tarde. Só relaxando, absorvendo as vitaminas do sol e lendo meu livro. Uau, na verdade tá ficando muito quente aqui. Selfie! E já é hora do lanche. Oh, tá tão quente! Eu poderia degustar um doce depois desses chips. Ah não, meu chocolate derreteu! E minha garrafa de Sprite tá tão quente que não dá nem pra segurar! Cara, isso meio que estraga a minha tarde. Embora talvez haja algo que eu possa fazer. Ok, eu tenho a minha caixa e vou colocar um pouco de papel alumínio no fundo. Essa folha é isolante também. Ela mantém quente as coisas quentes. E as coisas frias ficam frias também. Pronto, forrei a caixa. Agora está na hora de usar uma esponja. Coloquei em um saquinho e vou adicionar um pouco de água. Vou fechar bem. Agora é só colocar no freezer. Vai ficar bem congelada. Está pronta! Eu vou colocá-la na caixa junto com as outras. Esse livro é tão bom! Mas ainda está quente aqui. Eu preciso de uma bebida gelada. Que refrescante! Meu cooler caseiro funcionou! Que parque lindo! Estou tão feliz por ter decidido passear! O que foi isso? Oh, droga! O sorvete derreteu na minha roupa! O quê? E eu sentei no chiclete? Que chato! Agora não há nada pra fazer. Só trocando de roupa. Vamos ver. Existe algum lugar onde eu possa me trocar? Claro que não! Acho que vou ter que me trocar aqui mesmo. Mas eu não quero que ninguém me veja. Vou deslizar uma perna pra cima. Daí puxo a outra perna. Certo! Agora o outro pé. Perfeito! Short limpo e no lugar. O que significa que agora eu posso tirar meu short sujo. Aqui vamos nós! Vestida com roupas limpas de novo. Ah, a natureza! Não há nada melhor. Isso tá demorando uma eternidade. Eu vou escurecer em breve. Wendy, vamos! Se apresse! Ah, devagar! Então, essa é a natureza, né? Que chatice! Essa floresta não foi feita pra esses saltos. Meus sapatos vão estragar! Ai, não consigo nem andar em linha reta! Oh, obrigada! Ahn? Tá vazio! Como? Tô começando a me arrepender disso. Olha, eu tenho uma melancia. Você carregou isso o dia todo? Ah, não! Eu não tenho uma faca. Como eu posso cortar? Hum, talvez eu possa usar esse palito. Vou enfiá-lo na melancia. Agora dou uma pancada. Uau! Isso foi incrível! Hum! Hum, parece bom! Tá muito saborosa! Vamos, Wendy! Precisamos continuar a caminhada! Não mais! Eu preciso de um descanso! Não fui feita pra caminhadas! Por favor, pare! Eu não posso ir mais longe! Ok, tudo bem! Ali parece um bom lugar. Esse local também é bom! Aqui está bom! O que? Sente-se! Relaxe! Você está de brincadeira! Ei! Você é quem queria parar! Eu odeio estar na natureza selvagem! Não! Não posso estragar minha roupa! Ah, já sei! Vou descansar debaixo dessa grande coisa de madeira! Hum, está um pouco sujo! Isso vai servir! Isso vai servir! Perfeito! Posso sentar nesse tecido! Ah, é muito melhor! Me sinto tão relaxada! Ai! Maldito mosquito! Ai! Que irritante! Por que tanto barulho? Silêncio! Ok, acalme-se! Hum, isso é confortável! É uma aranha? É uma aranha! Ela deu pra mim! O quê? Você vai ver! Tome isso! Pare com isso! Ei! A natureza deve ser pacífica! Foi a aranha que começou! Hum! Já sei o que fazer! Vou colocar esse plástico em volta das árvores! Tô começando a ficar tonta! Ok, agora vou até aquela árvore! Vou formar camadas! Preciso deixar bem firme! Vou fazer um triângulo com o filme plástico! Eu preciso continuar! Tem que ficar forte! Agora posso colocar o plástico por cima! Aí! Tudo pronto! Meu próprio abrigo! É melhor eu experimentar! O que o Andy tá fazendo agora? Ei, Jennifer! Ficou com ciúmes? Eu sei que sim! Não acredito que você fez tudo isso! Uau! Essa ficou fofa! Você pode parar de fazer isso? É bem irritante! Ai, mas continue andando! Mas estou bem bonita! É uma abelha! Show! Sai de perto de mim! Me sinto tão conectada com a natureza! Não! Pare! Isso vai te ensinar! Ai! Cuidado! O quê? O que aconteceu? Fui picada! Não se preocupe! Eu sei o que fazer! Espere um pouquinho! É disso que precisamos! Não se mova! Vou colocar a ventosa sobre a picada! Em seguida, vou puxar o êmbolo! Ele vai tirar o ferrão! Agora só falta removê-lo! Ah! Isso foi bem impressionante! Sinto muito! Foi um acidente! Cuide o que faz! Não precisa agradecer! Não vejo a hora de dormir! Boa noite, senhor unicórnio! Uma vida natural realmente cansa muito! Ótimo! Ela é uma roncadora! Claro que é! Eu não consigo ficar confortável! Quem projetou o chão da floresta? Bem que podiam ter feito ele mais macio! Jennifer, coloca essas mãos pra lá! Tô tentando fechar meus olhos! Talvez eu me afaste! E tenha bons sonhos! Hã? O que está acontecendo? Por que estou afundando? É areia movidiça? Pra onde ir? Espere! Já foi o colchão! Está completamente vazio! Não tem mais ar! Típico! Ei, Jennifer! Acorda! Ei! Uhul! Jennifer! O que foi agora? Olha para o colchão! Hã? Isso não é nada bom! Tá furado! Não podemos dormir assim! Bora! Tá legal! O que vamos fazer agora? Podemos ir para um hotel? Não! Você está de brincadeira? Vou te ajudar! Por que as pessoas jogam lixo? Podemos usar isso! Vou encher esse saco com ar! E depois amarrar! Feito! O que você acha? Ficou bom, hein? O que devemos fazer com isso? Preciso explicar? Vamos usá-lo na barraca! Precisamos de mais alguns! Certo! E depois... Além disso... De onde estão vindo todos esses sacos? Ufa! Que cansativo! Esse é o último! Entre! Se você diz... Isso vai ser ótimo! É como deitar em uma nuvem! Eu te disse que tinha um plano! Tudo bem! Preciso dormir! Ufa! Que dia! Aqui parece uma sauna! Preciso me refraçar! Esse livro não está funcionando! O ar-condicionado deve ajudar! Puxa! Acho que isso não deveria acontecer! Como sempre! Preciso encontrar outra maneira de me refrescar! Está tão quente! Eu estou tonta! Isso vai me deixar um hematoma! Será um sonho? Preciso muito disso! Isso vai resolver! Hã? Está morno! Não posso beber suco quente! Deve haver algo na geladeira! Sério? Nada! Peraí! Talvez eu possa usar esses sacos! Acho que eu tenho uma ideia! Vale a tentativa! Vou despejar o suco nos sacos! Com cuidado para não derramar nada! Isso deve ser suficiente! Vou conferir se está bem fechado! Depois é só colocar no congelador! Agora eu só preciso esperar! Preciso esperar! Finalmente! Por que não pensei nisso antes? É simplesmente lindo! Que delícia! Oh, sim! Essa é a melhor parte! Eu preciso de mais! Eu poderia comer isso o dia todo! Tô gelada! Eu preciso me aquecer! Não sinto minhas mãos! Hora do lanche! Eu não preciso de óculos de sol aqui dentro! Hum! Meu favorito! Delicioso! Faz cócegas nas narinas! É tão bom! Eu preciso me distrair! Ah! Eu não vi esse! Parece legal! Ups! Pra cima! De novo não! Agora... Fique! Nem pense nisso! Isso está começando a ficar chato! Ah! Qual é? Agora é pessoal! Ah! Calme-se! Hum! Posso usar meus óculos de sol! Vou colocá-los de pernas pra cima! Isso vai funcionar como suporte para o meu telefone! Meu telefone não vai escorregar mais! Esse calor está me matando! Tô encharcada de suor! Assim é muito mais fácil de andar por aí! Eu provavelmente suei meu batom também! Muito melhor! Espero que não derreta! Ufa! Partiu o calor! O que é isso? Oi, Betty! Ai meu Deus! Olha essas manchas de suor! Que vergonha! Mas tenho algo que pode ajudar! Um absorvente para o socorro! Abra seu sutiã em uma superfície plana! E coloque um absorvente pequeno de cada lado! É isso aí! Mas nesse meio tempo... Vamos nos livrar dessas manchas feias! Já era! Isso foi fácil! Agora de volta ao calorão! Ficou ainda mais quente? Bem, não tenho nada com o que me preocupar! Comprei isso pra você, linda! Ai, que doce! Não tô suando de novo, tô? Espero que esses absorventes durem todo o jantar! Meu chinelo tá cheio de areia! Isso é tão desagradável! Já chega! É melhor tirar logo! Eu só preciso levá-los na mão! Esse dia deveria ser divertido! E não frustrante! Uau! Olha o que ele fez com os chinelos! Por que eu nunca pensei nisso? Essa peça está ótima! Um segundo! Eu preciso pegar uma bebida! Ei! Vocês querem que eu complete seus copos? Tem uma brisa forte! Fica no lugar, Saia! Não! As bebidas e comidas! Tem muito vento aqui! Vamos embora! Esperem! Não vão! Eu tenho uma solução! Prometo! Podemos mesmo dar uma chance pra ele! O que eu posso fazer? Eles estão querendo ir embora! Deve haver algo que eu posso fazer! Vamos! Pense em algo! Tô correndo contra o tempo! Espere! Uma forma de muffin? Isso vai funcionar! Galera! Galera! Voltei! E trouxe bandejas para a festa! Viram só? Agora o vento não pode fazer as coisas voarem! Uau! Isso foi muito esperto! Você realmente salvou a festa! Tá na hora da praia! Vamos! Pega este lance! Você está mandando muito bem! Correndo na água e jogando também! Um ótimo dia de praia! O sol tá tão quente! Dói tudo! Não me toque! Minha queimadura de sol dói demais pra que eu toque em você! O que nós vamos fazer? Espere! Acho que sei o que fazer! Nós temos essa planta de babosa! Podemos usá-la para ajudar com as queimaduras! Vou usar uma faca pra cortar a folha com cuidado! Maravilha! Olha só quanto gel tem aqui! É só raspar com uma colher! Perfeito! Bem assim! E agora vou colocar no liquidificador, tampar e misturar! Lá vamos nós! Bem rapidinho! Ficou mais líquido! Então agora eu posso despejar em uma forma de gelo! Bem assim! E é claro! A próxima etapa! Congelar! Os cubos de gelo de babosa estão prontos! Certo! Você está vendo? Olha só! É refrescante e curativo! Babosa é ótima para queimaduras! Olha só! Minha pele já está muito melhor! Não acredito! Me deu um pouco! Temos uma bandeja inteirinha! Pode pegar à vontade! Ai! Que alívio! Que difícil! Você está indo muito bem! Obrigada! Continue! Quanto tempo ainda? Sinta seus músculos queimando! Você não está amando isso? Eu adoraria um hambúrguer agora! Para mim chega! Muito bem! Nunca mais vou me exercitar! É importante manter a hidratação! Ufa! Eu preciso me refrescar! Eu preciso dessa água! Estou presa! Isso é moda agora? Como faço para me livrar disso? Pelo menos você sempre terá um lugar para se sentar! Isso não tem graça! Tem sim! Confie em mim! Espere! Preciso usar um desodorante! Eu só preciso sair dessa cadeira primeiro! Me solta! Eu estou livre! Me dê isso! Você poderia pedir por favor? Tanto faz! Vou borrifar minhas pernas com o desodorante! Isso deve impedi-las de grudar na cadeira! Certo! Vamos sentar! Até agora tudo bem! Funcionou! Eu sou um gênio! Tudo bem! Vamos almoçar! Você tinha razão! É engraçado mesmo! Me ajude! Uhul! Entrega! Uou! Que bela casa! Oi! Obrigada! Vê o jeans novo finalmente chegou! Mal posso esperar para usá-lo! Onde está o resto dele? Quando disseram 50% de desconto, pensei que se referiam ao preço! Não diga mais nada! Como... Quer dizer o quê? Como isso é possível? Ficou bem você! Estou muito bravo agora! Uou! Cubra-se! Eu achei que tinha ficado bonito! Não vou mais ser insultado! Uau! Ele é muito sensível! Quê? Como isso aconteceu? Meio grande, né? Eu não posso usar isso! Espere um minuto! Tive uma ideia! Eu posso usar meu lenço! Vou passá-lo pelas presilhas! Em seguida, amarrá-lo na parte de trás do short! É melhor me certificar de que está firme! Agora, puxo e amarro atrás! O ajuste perfeito! Lindo! Eu ainda estou chateado! Cheguei! O que está acontecendo aqui? Eu posso explicar! Esse shampoo anti-caspa funciona de verdade! Hã? Sem água? O que está acontecendo? Que ridículo! Preciso achar um chuveiro! Deve haver algo que eu possa usar! Espero que ninguém me veja! Isso é tão embaraçoso! Não tem graça nenhuma! E se eu usar esse saco? Exatamente o que eu preciso! Vou enchê-lo com água da piscina! Agora é só amarrar no chuveiro! Agora é só abrir uns furos no saco! Eis uma ducha emergencial! Quarta luz! Como é que eu vou dormir agora? Ai, preciso de um pouco de sombra! Aquela barraca vai resolver! Wendy? O que você está fazendo? Ah, vou deixá-la em paz! Preciso mesmo desse colchão de ar. Vou reposicionar a barraca. Assim ficou perfeito. O que aconteceu com o colchão? Isso vai ser tão divertido. Não! Pare! Eu tava usando isso. É meu. Você precisa se exercitar mais. Entregue! Eu não vou entregar nada. Já chega. Tá brincando, né? Não tô pra brincadeira, não. Tá bom. Espere um minuto. Eu já volto. Vou deixar o colchão aqui. Agora vou colocar a barraca em cima. Isso deve deixá-la feliz. Aqui está. Uau! Isso é tão legal! Agora nós as duas podemos usar o colchão. Ah, isso é que é vida. Espere. Não tem nenhum iceberg por aqui, não é? Claro que não. Fique quieta e curta. Ei, não seja mal! Uh, a água tá ótima. Ah, quer saber? A natureza não é tão ruim. Na verdade, estou me divertindo. Hum, eu não posso andar descalço aqui. Hum, vou calçar meus chinelos. Isso vai ajudar. Ainda bem que eu trouxe os chinelos. Ai! Ai! Ups! Isso não está funcionando. Jennifer! Wendy, o que foi? E você precisa me ajudar. Tá bom. Eu nunca posso fazer nada. O que tá acontecendo? São os meus pés. Eles estão doendo. Tudo bem. Vou tentar pensar em algo. Eu poderia carregar você. Eu vou ser mais pesada do que parece. Esse não vai funcionar. Precisamos de um plano B. Ah, já sei. Tire os chinelos. Ah, tá legal. Eu preciso deles. Veja. Vou remover as tiras dos chinelos. Agora preciso de uma pistola de cola. Vou aplicar uma fina camada ao redor da borda do chinelo. Vou fazer a volta toda. Depois coloco outro chinelo por cima. Vou fazer várias camadas. Agora é só recolocar as tiras. Isso deve manter os pés da Wendy em segurança. Experimente. Nossa, que estilosos. Mal posso esperar pra usá-los. Uh, me sinto tão alta. E meus pés estão longe do chão. Hum, talvez eu devesse fazer pra vender. Acampar no verão é tão divertido. Especialmente quando você preparou um piquenique. É hora de um drink. Ah, eu durmo profundamente quando tô na natureza. Sou eu? Que cheiro horrível. Ei, vou dar um jeito de me lavar. Basta pendurar esse saco de água num galho de árvore. E dar uma pequena cutucada. E com um pouco de shampoo, eu estou tomando banho ao ar livre. Ah, o que ele está fazendo ali? Ah, você parece refrescado e limpo. Aqui, beba uma coca. Ei, pronto pra entrar na água? Ah, espere. Só um segundo. Não podemos deixar nossas coisas jogadas lá. Alguém pode roubar todo o nosso dinheiro. Você tem razão. É melhor irmos conferir. Aí está. Hum, parece que meu dinheiro ainda está aqui. Mas o que vamos fazer? Ei, acho que essa escova pode ajudar. Veja, a parte das cerdas pode ser retirada. Tudo que tenho que fazer é enrolar o dinheiro. Aí, ele vai caber dentro da escova. E agora eu posso colocar as cerdas de volta. Viu só? Dá até pra escovar o cabelo. Ei, escove o meu também. Olha, que cachorrinho fofo. Olá, fofinho. Vou te escovar. Oh, você é tão bonzinho. Não ficou lindo? Olha só quanto pelo. Com certeza ainda funciona como escova. Eca, não escove mais seu cabelo com isso. Mas ótimo trabalho escondendo dinheiro. Agora podemos finalmente nadar. Eles saíram. Vou ver se tem algum dinheiro. Droga, não tem nada aqui. E que tal isso? Eca, tem tanto cabelo. Tô caindo fora. Um minuto e vinte. Novo recorde para prender a respiração. Como eu tô? Excelente. Eu vou só tirar umas fotos pro Instagram. Faz uma cara dramática. Hum, isso. Ficou ótimo. Caramba. Acho que você não é tão fotogênica. Quê? Abaixa um pouco. Tenta um ângulo diferente. Claro, deve funcionar. Talvez, né? Cuidado. Ah, agora meu telefone tá molhado. Quase que estrago tudo. Não quero quebrar meu telefone. Preciso pensar. Pera, esse suco me deu uma ideia. Vou colocar o copo vazio na piscina. E aí vou pôr meu telefone no copo e dentro da água. Agora tem uma câmera subaquática. Meu telefone não fica molhado. Parece muito bom. Uau, fiquei incrível. Esperem. Para um pouquinho. Você sentiu esse cheiro? Oh, tô com CC. É por isso que estou um pouco longe. Uau, é bem o que eu preciso. Vamos lá. Ai, assim é melhor. Veja só essa piscina. Jennifer, só estava pegando alguns petiscos. O quê? Você tá falando sério? Sim, são os meus preferidos. Tá bom, vamos entrar na piscina. Ah, oi Jennifer. Desculpe, eu preciso me concentrar. Você está ridícula. Socorro, socorro. Oh, meus lanches. O quê? Isso só pode ser brincadeira. Jennifer, isso é ridículo. Eu, eu estava com fome. Não é engraçado. Vem aqui. Oh, oh, hora de fugir. Volte aqui. Me deixe em paz. Parem. Desistiu? Espere. Talvez eu possa te ajudar. Eu preciso desse copo plástico para bebidas. Vou cortar um buraco neste prato e passar o copo por ele. Agora preciso de um refrigerante. Vou servir no copo. E organizar os salgadinhos no prato. Bem assim. Vou colocar alguns canudos e prontinho. Veja isso. É uma bandeja de lanches flutuante. Uau, amei. Ai, que ótima ideia. Pegue alguns salgadinhos. Isso é muito melhor do que acampar. Eu posso esperar para mergulhar. Peguei meus óculos. Estou pronta. Ai, ai. Quem põe pedras na praia? Não é tão ruim. Só dói um pouco. Você consegue. Consegui. Vamos ver todos esses lindos peixes. Nem pareço suspeito com essas roupas pretas. Melhor disfarce de todos. Oh, o que temos aqui? Doces, bola, telefone e dinheiro. Ganhei na loteria. Tô rico. Que dia. Ei, você. Isso é meu. Para, ladrão. Preciso nadar mais rápido. Ah, o que você disse? Quer que eu leve seus doces também? Ok, obrigado. Delicioso. Agora é só correr. Quase lá. Ai, pedras estúpidas. Ai. Urgh. Ela realmente tá demorando. Vou levar o telefone também. E a bolsa. E esse snorkel. Valeu. Não, para. Volta aqui. Não. Minhas coisas ainda estão aqui. Ufa. Essa bola de tênis pode ser útil. Primeiro pegue um vidro. Coloque cola na tampa. Cole a bola de tênis na tampa. Agora posso manter minhas coisas em segurança. Feche bem o vidro. E enterre-o na areia. A bola de tênis me mostra onde meu tesouro está enterrado. Perfeito. Nada vai estragar este dia agora. Exceto essas pedras estúpidas. Hora de relaxar. Um dia de folga assistindo ao meu canal favorito. É tão engraçado. Olá, querido. Oi, vovó. Está quase na hora do meu programa. Aqui está o controle remoto. Tudo bem com você, vovó? São tantos botões. Achei. Filmes antigos. Não fazem mais nada como antigamente. Porque eles são chatos. Mas a vovó está feliz. Eles falam muito baixinho. Como eu deixo isso mais alto? Diga alguma coisa. Eles ainda estão sussurrando. Vovó, está muito alto. O que foi, querido? Vovó? Estou caindo fora. Acho que estou melhor. Ela precisa ligar seus aparelhos auditivos. Talvez eu possa assistir agora. Tudo bem, vovó? Eu só vou pegar algo para comer. Isso é o que eu preciso. A TV sempre me dá fome. Legal. Você poderia se apressar? Você disse alguma coisa? O segredo está em bater bem os ovos. Leva algum tempo. Não consigo ouvir. Vovó, já chega. Aqui está bem melhor. Faz sossego finalmente. O sol está muito brilhante. Não consigo ver a tela. Isso não vai funcionar. Meus óculos de sol. Não estão adiantando. Ainda está muito brilhante. Olá. Ok, isso. Foi estranho. Oh, eu nunca vou conseguir assistir. Espere um minuto. Já sei o que fazer. Só preciso dessa caixa. Está na posição e tudo que tenho que fazer é colocar meu laptop dentro. Finalmente. Agora posso ver. Você está muito magro. Come um biscoito. Certo. Obrigado, vovó. Isso não é relaxante? Fazer alongamentos é uma ótima maneira de relaxar. Oi, desculpe o atraso. Esse sol não podia ser mais brilhante? Mal consigo ver a estrutura. Eu sabia que deveria ter trazido os óculos de sol. Espere. Que movimento é esse? Isso é tão perturbador. Esse excesso de luz está me dando dor de cabeça. Acrescentamos as pernas agora? Espera aí. O que eu faço? Uou! Que sorro bobo! Está estragando minha sessão de yoga. Vamos, olhos. Foco! Tudo que vejo é um borrão em forma humana. Já sei. Opa, vou precisar disso. Tem um tapete de yoga velho? Corte duas formas assim. Usando a ponta da lâmina da tesoura, faça um furo de cada lado. Passe as hastes dos seus óculos neles. E deslize-as um pouco. Ok, estou de volta. Mas dessa vez, eu não estarei brigando com os raios malignos de sol. Lá está ela. Obrigado, dona Viseira. Olha o tapete daquele cara. Isso foi realmente brilhante. Eu faço o que eu posso. Primeiro eu peguei... Ah, desculpe. Ele disse que estaria aqui. Cadê ele? Oh, olá. Querido, estou indo. Uau! Jerônimo! Não! Foi tudo planejado. Sério? Oh, areia ruim demais. Talvez ele não tenha notado. Aquilo doeu, hein? Mas foi engraçado. Chega! Eu vou pra casa. Pera, volta! Você esqueceu seu chinelo. Hum, está estragado. Talvez eu possa consertar. Passe a tira pelo orifício. Pegue a guia do anel da lata de refrigerante. Pegue a guia do anel da lata de refrigerante. Coloque ao redor da alça e puxe com força. Ficou novinha. Não acredito que ele riu de mim. É um idiota mesmo. Que ótimo. Meu chinelo estragou. É o pior dia de todos. Finalmente achei você. Eu trouxe um presente. Olha, consertei. Deixa eu colocar em você. Que romântico. Parece um conto de fadas. Você está linda. Mesmo com areia no cabelo. Que palavras adoráveis. Ei, será um tubarão? Sim, eu sou o melhor de todos os tempos nesse jogo. Oh, não. Perdi de novo. Agora tenho que começar tudo de novo. Não vou perder dessa vez. Faixa de cabeça, luvas e fone de ouvido. Eu vou ganhar com certeza. Ok, aqui vou eu. Sim, eu sou o melhor. Eu estou ganhando. Tome isso. Isso. Aqui vou eu. Próximo nível. Oh, esse cara é duro na queda. Rebaixa. Aqui é o último nível. É tão difícil. Sim, ganhei. Eu sabia. Eu sou o melhor. Espera um segundo. O que você está dizendo? Eu perdi? Mas, mas... Ai, meu Deus. Jared. O que foi isso? O que aconteceu? Você se machucou? Eu perdi no jogo. No jogo? Que tal brincar com isso, então? Eu não quero sorvete de borracha. Oh, Céus. Como será que posso ajudar? Oh, tem a casquinha de sorvete. Acho que estou tendo uma ideia. Querido, me empreste seu jogo, por favor. Um segundo, eu já volto. Eu tenho esse círculo de EVA. Agora vou dobrar assim. Vou colar na capinha assim. Preciso desses balões vazios e dessa bola squishy. Que fofinhos. E agora vou colocá-los na capa do telefone. Está pronto. Jared trouxe seu telefone de volta. E tem uma surpresa para você. Ok, eu acho. Uau. O que tem na capa do meu telefone? Tão legal. Obrigado, mãe. Você é a melhor. Oh, veja. Tem uma espinha no carinha verde. Eu vou espremer. Uau. Obrigado, mãe. Acho que isso não deveria acontecer. Bem, divirta-se, querido. Mamãe vai voltar para a cama. Oh, que dia longo. Eu estou ansioso para relaxar um pouco. Espere. Que diabos? O que é isso? Espalhado por todo o chão. É terra? Não, acho que são sementes. Sementes de melancia. Oh, vamos ver. Espere. Como eu vim parar aqui? Agora estou em outro lugar. O quê? Espere. As sementes, é claro. Elas estão seguindo por este caminho agora. Acho que estou chegando mais perto. Uau. Que raios. Agora é a fruta mesmo? Eu amo muito melancia. É demais. Oh, oh. Oi, pai. Quer um pouco também? Tudo bem. Parece que temos que fazer uma limpeza, Lizzie. Fique quietinha. Deixe-me limpar seu rosto. Você fez uma bagunça. Caramba, quanto suco de melancia. Eu deveria espremer um pouco. Uau. Veja, está enchendo o copo. Não sei como uma garotinha pode fazer tanta bagunça. Tem um cubo de Rubik aqui. Acho que estou tendo uma ideia. Deixe-me ver. Sim, parece que estou mesmo inspirado. Deixe-me pegar o cortador de melancia. Aí está. Eu amo essa engenhoca. É só empurrar a ferramenta pela melancia. Está cortando direitinho. E agora posso simplesmente deixar os pedaços caírem nesse prato. Preciso pegar um pouco mais. Essa é a melancia das grandes. E agora vou precisar de um palito de dente. Os cubos de melancia estão espetados e prontos. Aqui, Lizzie. E eu peguei melancia. Adoro. Hum, tão doce e suculenta. E minhas mãos são limpas. Bem, fico feliz que você esteja se deliciando com essa fruta. Eu amo suco de melancia fresco. E quero um pouco, Lizzie. Eu tenho que ir ao banheiro. Eu adorei a cor desse quarto. Tenho que ir ao banheiro. A mamãe está proibida de entrar no banheiro. Não sei o que está acontecendo ali. Preciso de papel higiênico. É um monstro de papel higiênico. Ah, ele me pegou. Ah, o monstro de papel higiênico me pegou, mãe. Quê? O que você está fazendo todo enrolado nesse papel higiênico? Ele me pegou. Ah, estou morto. Eu não quero mais isso. Ok, ok. Espere um momento. Muito bem. Parece que precisamos de uma lição com papel higiênico. Vem aqui. Quanto papel higiênico. Oh, balões. Sim, sente-se. Eu vou mostrar como usar o papel higiênico. Muito bem, ok. Pegue um pouco de papel higiênico, mas não muito. Você deverá dobrá-lo bem direitinho. Dobrar? Ok, eu consigo dobrar. Isso aí. Agora use ele assim. Tcharam! Viu só? Nada de monstro de papel higiênico. Agora tenta você. Ah, limpar os balões? Ok. Aqui vai o papel higiênico. Ah, os balões são bumbum. Minha nossa, você está crescendo tão rápido. Bumbum de balão. Bumbum de balão. Onde ela está? Ah, você chegou. É tão bom ver você. Temos que pôr as conversas em dia. Então, a festa. Hum, esse macarrão parece bom. Aham. Certo. Ele era tão fofo. Espera, deixa eu pegar um pouco de espaguete. Então, onde eu estava? Ah, certo. A festa. Eu não podia acreditar que ele estava vestido daquele jeito. Sem chance. Emma? Emma? Foi tão constrangedor. Emma, seu espaguete. Acho que você precisa prestar atenção. Mas foi uma ótima noite. Você pode, por favor, olhar para o seu prato? Eu preciso fazer alguma coisa. Você deve ir na próxima festa. Foi uma pena você não ter conseguido. Preciso ensinar boas maneiras à mesa para Emma. Me sinto como uma cabeleireira. Bebê, cuidado, mamãe. O quê? Agora não. Mamãe está tentando ver esse programa. Vrum. O que a mamãe disse, querida? Vai brincar ali. Vrum. Bebê. Vrum. Eu gosto desse jogo. Mamãe é tão boba. Cuidado, mamãe. Sua cabeça é estrada. Tudo bem. Já chega. Vem aqui. Desculpe, mamãe. Vou ficar quietinha. Arde demais. Vou colar fita adesiva no chão. Mas alguns pedaços devem bastar. Pronto. Ufa. Já posso sair? Ainda não. Mamãe está trabalhando. Vou usar este marcador para adicionar alguns detalhes. Eu deveria ter pensado nisso antes. Finalizado. Querida, vem aqui. Mamãe tem uma surpresa. Adoro surpresas. O que você acha? Uau. É uma estrada. Meus carros podem rodar aqui. Obrigada, mamãe. Mas posso esperar para experimentar. Vrum, vrum, vrum. Vrum. Ela é tão preciosa. Agora posso assistir televisão em paz. Já amanheceu? Estou tão cansada. Bem, é melhor fazer alguma coisa para comer. Ovos. Parece uma boa ideia. Espera. Tem alguma coisa errada aqui. Preciso dormir mais. Tudo bem. Vou preparar um chá. Não tem como errar aqui. Ai, meus olhos estão tão pesados. Ah! Acordei! O que aconteceu com o saquinho de chá? Oh, fala sério. Bem melhor. Eu precisava disto. Ah, que coisa boa. Ah! Precisa de um pouco de açúcar. Ah! Eu deveria voltar a dormir. Vou comer um docinho. Isso vai me animar. Isso se eu conseguisse abrir, né? Ah! Abra! Por que isso está acontecendo? Beleza. Vou comer outra coisa. Oh, macarrão instantâneo. Adoro. Não pode dar errado. Opa! Não! Que dia! Espera! Espera! Tive uma ideia! Vou cortar uma aba no pacote de macarrão. Ups! É melhor retirar do tempero. Vou colocar aqui. E acrescentar água quente. Hum! Que cheiro bom! Delícia! Quem é que precisa de tigela? Lá, 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 tutututá! Uh! Refrigerante! Lá, 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 lá! Ups! Não! Pare, por favor! Eu não esperava por isso. Pelo menos acho que sobrou um pouquinho. Ah, vamos! Que droga! Bom, ainda tenho outra garrafa. Calma! Se acalme! Por favor, não exploda! Espera! Tenho uma ideia melhor! Posso usar esse xarope de milho. Vou colocar uma colher de xarope de milho no refrigerante. Isso deve resolver. Coloco a tampa de volta. Fecho bem e dou uma sacudida. E depois ponho na geladeira pra ficar firme. Acho que tá pronto. Pe, pe, pe! Lá, lá, lá! Não preciso me preocupar com isso vazando por tudo. Uau! Olha só! Ih! Tem um sabor delicioso! É muito melhor do que refrigerante comum. Eu amo chocolate! Nham, nham, nham! Eu poderia comer uvas, mas tem chocolate ali. Só um pedacinho não vai fazer mal. Eu mereço. Só mais um rapidinho? Estou quase pronta com esse relatório. Hã? O pote está vazio? Minha nossa, eu não acredito nisso! Eu comi todos os chocolates! Não! Ah, não! Eu não posso deixar isso acontecer. Ele vai ficar tão triste. Mamãe, cheguei! Ah, eu tenho que fazer alguma coisa. E rápido! Talvez eu possa usar as uvas como solução. E se eu só... Embalasse elas? Acho que não custa tentar. Vou embrulhar todas. Pronto! Esta é a última. Oi, querido! Senti tanto a sua falta! Hehe! Mamãe! É hora do lanche, certo? Ok! Obrigado! Tchau! Uh! Será que ele vai perceber? Ah? O gosto não é o mesmo. Eu vou brincar com meus dinossauros. Ufa! Essa foi por pouco. Cola! Agora posso me divertir! Refrigerante e batatas fritas. Delícia! Refrigerante faz mal para os dentes! Isso é nojento! Você vai comer coisas saudáveis! O quê? Não, senhora! Tome este suco de cenoura. E como é essa cenoura? Uma cenoura? Mas mãe, eu não gosto de cenoura. Como? Eu quero batata frita! Mas legumes são bons pra você! Bem, é cenoura pra mim. Só um minuto. E esse brinquedo me deu uma ideia! Preenche o pop-it com suco de cenoura. Congele. Coloque as tiras de suco de cenoura congelada em uma embalagem de batata frita. Pronto! Pronto! Querida, o jantar está pronto! Eu não quero legumes nojentos! Eu fiz algo especial pra você! Tcharam! Batata frita! Delícia! O sabor está ótimo! Ela nunca vai saber! Isso é tão chato! Você ouviu alguma coisa? Ah, meu telefone! Olá? Ei! Você pode fazer isso? Vire o crepe! Uau! Eu não tô pronta pra esse nível de responsabilidade! Não! De jeito nenhum! Já volto! O que eu faço? Aqui vai! O que aconteceu? Oh! Quase! Pra fora! Já te disse antes, não brinque com comida! Parece bom! Muito engraçado! Me dá isso! Preste atenção! Retire o crepe e vire a frigideira! Uau! Parece tão fácil! Posso tentar? Vou levantar o crepe e colocar a frigideira por cima! Consegui! E agora posso comer! Bom trabalho! Sem fazer barulho! Mamãe não pode ouvir! Ufa! Feito! Como estou? Legal! E o cabelo ficou tão lindo! Oh! Preciso me livrar dessas toucas antes que a mamãe as veja! Não quero que estraguem meu cabelo! Não dá pra sair! Não! Tão rápido! Volte aqui! Onde você pensa que vai vestido assim? Está pra lá fora! Você precisa de uma touca! Mãe! Não tem nenhuma touca! Então acho que só vou indo! Eu poderia jurar que havia toucas ali! Não importa! Hora de improvisar! Tudo que preciso é dessa tesoura! Vou cortar a manga deste moletom com capuz! Dobro a ponta e dou um nó! Isso trabalha o bíceps também! Pronto! Uma linda touca! Fique paradinha! Mamãe vai colocar isso em você! Oh! Você ficou simplesmente adorável! Eu pareço um gnomo! Não precisa me agradecer! Vá em frente! Tenha um ótimo dia! Isso é tão embaraçoso! Hora de entrar no ritmo! Não tão rápido! Não é permitido comer ou beber! Preciso escanear você! Uou! Essa coisa é segura! Certo! Você pode entrar! Hã? Pare! O que é isso? Uou! Me dê isso! Você conhece as regras! Ela é boa! Mas nem tanto! Ela nunca vai me ver aqui! Aham! Posso ajudar? Aham! Que belos sapatos! Você conhece as regras! Mas isso é tão injusto! Sai daqui! O que aconteceu? A segurança é tão rigorosa! Nunca vamos entrar na festa! Tudo bem! Tome um sorvete! Não posso! Tô com dor de garganta! Posso te ajudar! Pegue essas pastilhas! Pegue essas pastilhas! Espera! Acho que sei como passar com nossos lanches pela segurança! Retiro as pastilhas da embalagem. Em seguida, pegue uma garrafa de refrigerante e um copo. Despeje o refrigerante no copo. Adicione um pouco de corante alimentício. Não queremos que pareça refrigerante! A seguir, uma colher de gelatina. Encho uma pipeta com a mistura. Coloco a mistura na embalagem das pastilhas. Encho toda a embalagem e em seguida espero até ficar firme. Uso uma folha de papel alumínio para fechar a embalagem. Pare! Abra a bolsa! O que tem aqui? Hum... Pastilhas para garganta? Tudo bem! Você pode entrar! Sim! Eu consegui! Acho que mereço esse mimo! Quero dizer, é para minha garganta! Hum... Tão gostoso! Essa peça vai ser um arraso! Uau! Que decoração linda! Vai ser divertido! Quero uma bebida! Uh! Limonada rosa! Legal! Ah! Não consigo abrir! Meu dentista vai me matar! Au! Quê? Eu quero beber horas! Isso não vai dar certo! Está começando a me irritar! Maldita garrafa! Não vou desistir! Tem que ter uma forma de abrir isso! Uuuuuh! O que vocês estão fazendo? Me dá a garrafa! Observem como se faz! Quê? Como? Aqui está! Uau! Mas... A minha ainda está fechada! Bem... Tim-tim! Toma! Beba um pouco! Valeu! Vamos festejar! Você é tão divertido, papai! Olha! Você viu o que ele acabou de fazer? Tão bobo! Querida! Dê um pouco de sorvete para o seu velho! Você está comendo tudo! Tá legal! Mas só uma colheradinha! Obrigado! Volta em um minutinho, papai! Ei! Isso é muito bom! Tudo bem! Voltando ao filme! Talvez... Não posso! Eu disse que só comeria uma colherada! Só mais outra! Ela não vai notar! Esse filme é muito bom! Mais uma colherada e só! Prometo! Que noite perfeita! Ah! Ah não! Pra onde foi tudo? O que eu vou fazer? E se eu disser que o cachorro comeu? Peraí! Não temos cachorro! Achei que o meu ursinho também ia gostar de assistir ao filme! Obrigada por segurar meu sorvete, papai! Você comeu tudo? Era... O sorvete era tão gostoso! Chega! Estou indo embora! Adeus! Tchau! Amorzinho! O que direi a sua mãe? Não! Eu preciso substituir o sorvete! Rápido! Suco de cenoura! Eu sou um gênio! Despeje um pouco de suco em um copo! Coloque um pedaço de papel alumínio por cima! Pressione o papel alumínio com força e em seguida passe um palito de picolé através dele! Coloque no freezer e espere endurecer! Bem a tempo! Ei, papai! Pico-lés! Eu fiz especialmente pra você! Pra mim? Uau! Delicioso! Nham! Que bom que você gostou! Ufa! Essa foi por coco! Hoje o mercado de ações subiu e depois caiu! Uau! Uau! O noticiário está bem chato! Tudo bem! Deixa eu mudar de canal pra ver o que mais está passando! Maravilha! Vamos ao nosso próximo item de compras! Temos esse carrinho de brinquedo clássico e personalizado! É incrível! A quantidade é limitada, é claro! Então compre agora! É um item essencial na sua coleção! E não é apenas um carro de brinquedo! Ah, não! Esse é um carro com controle remoto! O controle remoto é de bolso! Ficando super fácil de transportar! Uau! Você pode obter o pacote completo pelo módico preço de 100 dólares! Mas compre agora, já! Mamãe! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Mãe! Ai, meu Deus! É tão caro! Mas o Jared quer tanto! Deixa eu verificar o que tem de dinheiro extra e troco! Oh, céus! Mamãe! Você não tem mais dinheiro? Tudo bem! Eu não preciso do carro! Nossa! Ele é tão bonzinho! Ele está fingindo que está tudo bem! Mas eu sei o quanto ele está decepcionado! Espera um segundo! Ele está comendo aqueles biscoitos que eu fiz! Isso me deu uma ótima ideia! Ok! Vou verificar essa gaveta! Sim! Aí está! Eu sabia que ia encontrá-lo aqui! Jared querido! Eu tenho algo pra você! E se não for o carrinho de controle remoto, eu não quero! Não é! Mas pode ajudá-lo a comprar o seu carro se você quiser! Eu tenho essa moeda e posso dar de presente ao seu amiguinho! Não é fofo? Ele pode ajudá-lo a economizar seu dinheirinho! Uou! Ele comeu a moeda! Eu quero alimentá-lo com uma moeda! E só temos que continuar lhe alimentando com dinheiro! E se eu alimentarmos o suficiente, teremos o suficiente pra comprar o carrinho! Aqui está mais uma moeda! Nossa! Parece que ele está cheio! Com certeza! Vamos ver quanto dinheiro ele armazenou! Ok! Aí vem todo o dinheiro, mãe! Ah! É um monte! Deve ser o suficiente também! Eu já volto! Olha o que eu tenho! Tcharam! Um carrinho novinho com controle remoto só pra você! Uhul! Meu carro! Ganha um carrinho novo! Obrigado, mãe! E obrigado, amigo banco de moedas! Ah, querido! Você fez um ótimo trabalho economizando! Um pirulito e TV! Tem como ficar melhor? Shhh! Silêncio! Vamos trollar a Alice! Vou grudar este cabelo falso debaixo do braço! Isso vai ser hilário! Vamos! Oi, Alice! Ah! Esse é um visual interessante! Você já ouviu falar em depilação? Boa ideia! Posso usar isso! Uau! Até parece mágica! Acho que vou vomitar! Peguei ela! Esse pepino parece tão fresco! Vou cortá-lo pra preparar essa salada! Ei! Oi, papai! Hum! Pai! Pai! O que foi, Lizzie querida? Eu tô entediada! Quer brincar comigo, meu amigo monstro? Querida, eu tô fazendo uma salada agora! Não posso brincar! Pai! Papai! Você pode fazer um desenho comigo! Aqui está o papel! Lizzie, estou cortando esses vegetais para a salada! Pai, pai! Olha, eu te desenhei! Viu só? Querida, que desenho lindo! Mas o papai está muito ocupado agora! O papai é tão chato! Ele vai se arrepender! Papai é um malvado e fedorento! Nananana! Eu preciso terminar essas saladas também! Nós também! Eu peguei os tomates! Querida, vamos! Eu preciso deles! Querida, pare! Você não me pega! Não me pega! Eu sou muito rápida! Mas dê isso! Querida, não estou brincando! Mas ouça! Se quer algo pra fazer, pode comer um lanche saudável! Tudo bem, eu acho! Mas eu não quero com a casca! É muito dura! Não consigo tirar! Preciso de ajuda! Ah, uma faca? Espere! Esse não for grande o suficiente! Ei! Essa é uma faca ainda maior! Não é grande o suficiente! É disso que eu preciso! Esse machado é gigante! Eu quero esse machado! Me dê! Vem aqui, machado! Não! Espere! Alto lá! Ufa! Querida, você não precisa de um machado! Isso é exagero! Veja, vou te mostrar como funciona! Eu tenho outra maçã aqui! Agora posso apenas girar a manivela e o descascador começará a tirar a casca! Ele vai dar a volta em toda a maçã até que a fruta inteira esteja descascada! Hum, parece muito bom! Acho que vou dar uma mordida! Uau! Eu quero o descascador de maçã! Pronto! Aqui está! Divirta-se descascando sua maçã como quiser! Eba! Eu posso apenas girar a manivela! Olha, olha! Está descascando a minha maçã! Uh! Toda a casca se foi! Muito obrigada, papai! Bem, não tem de quê! Agora vai em frente! Coma tudo se quiser! Quer alguma coisa da minha salada também? Ok! Tudo bem! Uhul! Oi, menina! Só vou pegar uma bebida! Essa é uma ótima música! Já chega! Oba! Refrigerante! Dançar me deixa com sede! Obrigado! Te vejo na pista de dança! Ok! Que mal educado! Vou servir outro copo! Perfeito! Estou ansiosa por isso! Eu vou pegar isso! Obrigada! Eu realmente precisava! Sério? Eu só quero um refrigerante! Será que posso beber um? Eu tô bem! Vocês estão brincando comigo? Espera! Já sei o que fazer! Primeiro preciso dessa jarra! Vou enchê-la de refrigerante! Ainda não terminei! Coloco esta abraçadeira um pouco frouxa aqui! Agora passo ao redor da alça! Preciso apertar a jarra até que a abraçadeira deslize e fique presa ao bico! Agora posso encher três copos de uma vez! Economiza tanto tempo! Pessoal! Venham buscar refrigerante! Legal! Valeu, Emma! Vamos dançar! Calma! Ok! Eu consigo! Tá bonito! Eu trouxe sua bebida! Calma, devagar! Obrigada! Ufa! Consegui! Aqui! Vou servir pra você! Ups! Ah, não! Desculpe! Tome mais cuidado! Eu vou embora! Ei, volte! Eu sabia que não deveria ter aceitado esse emprego! Não tenho equilíbrio! Seria melhor pedir demissão! Não! Essa não é a atitude certa! Preciso treinar! Vamos! Sem medo! Sem misericórdia! Você e a bandeja são uma coisa só! Tudo é uma questão de equilíbrio! Minha mente está estável! Minha mente está estável! Minha bandeja também! Eu sou a bandeja! Sem dor, sem ganho! Meu treino está completo! Lá vou eu! Tomara que não aconteça nenhum acidente dessa vez! Seu refrigerante! Permita-me! Vou colocar o copo sobre a garrafa e depois virar! Se levantar a garrafa devagar, não vai derramar! Todo aquele treinamento valeu a pena! Consegui! Uau! Estou impressionada! Aproveite seu refrigerante! Muito bem, querida! Você precisa usar o vaso sanitário! O vaso sanitário? Não! Odeio banheiro! Querida, você precisa! Pare de brincar! Oh! Espera, espera, espera! Não chore! Não, não, não! Tem que haver algo que eu posso fazer para resolver isso! Espera um segundo! Ela está com o pop-it! Querida, preciso pegar esse emprestado! Vou tirar cada bolinha daqui! E agora posso colocá-las no assento do vaso sanitário! Também não vou parar por aí! Vou colocar algumas na tampa! Vou preencher todo o espaço, se eu puder! Vou colocar um pouco no tanque também! Uau! Veja esse vaso sanitário! É como um pop-it! Adoro banheiro! Yeeey! Eu amo o banheiro agora! Maravilha! Pop, 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 pop! Descarga! Bom trabalho, querida! Vou sair agora! Isso doeu! O que aconteceu por aqui? Doces? Preciso de algo para aliviar a dor de cabeça! Ah, aspirina! Isso serve! Bem, acho melhor arrumar essa bagunça! Tem doces espalhados por todos os lugares! Isso nunca acaba! Agora, essa equação é uma das minhas favoritas! Posso limpar aí? Desculpa! Vejam que não estou aqui! Pronto! Arrumado e limpo! Continuei! Toma essa, dinossauro! Um docinho! Você fez toda essa bagunça? Não, mamãe! Hum, encontrei um doce! Eu nunca vou limpar tudo isso! Peraí! Pegue uma embalagem de medicamento e remova todos os comprimidos! Agora, encha com pequenos doces! Pegue um pedaço de papel alumínio e cole sobre a embalagem! Selando ela, pressione bem as bordas! Aí está! Um distribuidor de doces feito em casa! Olha, querido! Embalagem de doces! Tudo pra você! E sem bagunça! Obrigado, mamãe! Hum! 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 Super engraçado! Você tinha que ter visto! Tô com uma fome! Meu cachorro quente tá meio sem graça! Tá mesmo! Já sei! Coloca ketchup! Obrigada! Ah! Água de ketchup! Por que isso sempre acontece? Quero um pouco! Não, eu dispenso! Possível! Isso é tão engraçado! Isso tem um gosto horrível! Precisa de um pouco de açúcar! Nossa! Eu não esperava por isso! É hilário! Cadê minha bebida? Hã? É apenas açúcar! Meu dentista vai ficar tão bravo! Quanto açúcar eu coloquei aqui! Isso é tão irritante! A não ser que... Acho que sei o que fazer! Este pote de manteiga de amendoim vazio vai ser útil! Vou enchê-lo com açúcar! Depois recoloco a tampa! Em seguida, preciso dessa chave de fenda para fazer um furo na tampa! Vou movê-la um pouco para fazer um buraco maior! Precisa caber um canudo! Muito melhor! A quantidade perfeita de cada vez! Pegue ele! Agora você o pega! Que trabalho árduo! Tô ficando cansada! Mas olha só o meu bebezinho ali! Isso me lembra! Eu deveria lhe dar um pouco de água para não desidratar! Tenho que ter certeza de que ele recebeu água o suficiente! Tome isso, Liyama! O carro te pegou agora! Isso deve ser água o suficiente para o meu cacto por enquanto! Melhor eu aspirar ali! Mamãe, vou para aquele outro quarto! Beleza! Vamos, vou lutar com um patinho de borracha! Yeah! Peguei ele! Não! O que foi isso? Parece que algo caiu! Oh, não! Meu bebê! Oh, não! Eu derrubei a planta! Não se preocupe, mãe! Eu vou consertar! Espere! Jared! Não! Eu posso consertar a planta! Não, Jared! Ai! Isso dói! Oh, não! Meu dedo! Ai, ai! Um espinho no meu dedo! Mãe! Oh, meu Deus! Eu tenho que te ajudar! O que eu posso fazer? Espere! O aspirador! Ei! Isso poderia servir! Isso deve ajudar a tirar a espinha do cacto do seu dedo! Com certeza! Jared! Querido! Pare de chorar! Estou aqui para ajudá-lo! Agora fique paradinho! Oh, Jared, querido! Pode parar de chorar agora! Está tudo bem! Hã? Ei! Saiu! Meu dedo não dói mais! Obrigado, mãe! Você é melhor! Batalha de aves! Estou tão feliz que você está bem, querido! Ah! O trabalho nunca acaba! Uau! Veja isso! Tão inteligente e divertido! Bye, pai! Cheguei da escola! Ah, não! Estou com fome! Minha barriga está roncando! Está fazendo um monte de barulho! Pai! Oh, certo! Tire sua mochila! E agora sente-se aqui! Coloque este babador também para que você possa ficar limpa! E agora vamos ao trabalho! Eu tenho um pepino aqui e vou cortá-lo! Aqui está! É, cara, pai! Você está cortando errado! Pare! Oh, ok! Eu sinto muito! Ok, vou cortar melhor! Ah, não! O pepino está rolando! Caiu! Droga! Espera um segundo! Já sei o que devo fazer! Hora de fazer uma ligação! Pai! Estou com muita fome agora! Está demorando muito! Não se preocupe! Aqui está o pacote que eu pedi! Sim! Olha só esse elegante cortador! Ele vai dar conta do recado! Vou voltar a cortar esse pepino para você! É só colocar no cortador e depois pressionar essa alavanca! Eu vejo essas fatias! Agora cenouras! Vejo esses pedacinhos! Oh, e essa folha de alface! Aqui está, Lizzie! Iubi! Finalmente! Eu peguei o garfo e estou pronta para comer! Eu amo o pepino! Principalmente quando está bem fatiado! Está tão bom! Obrigada, papai! Ufa! Que alívio! Estou feliz que você está feliz, querida! Ah! O gosto não é o mesmo! Eu vou brincar com meus dinossauros! Ufa! Essa foi por pouco! Sai, Flamingo! Vou desenhar no meu balão com essa canetinha! Pronto! Desenhei uma carinha sorrindo! Ah, temos um pequeno artista! Carinha de balão é demais! Ah! Não! Agora eu tenho que encher de novo! Carinha de balão! Carinha de balão! Não! O ventilador matou a carinha de balão! Ah, minha nossa! Por favor, não chore! Já sei o que eu posso fazer para resolver esse problema! Eu quero meu balão! Ah! Ok! Eu tenho o balão furado e outro inteiro! Pronto! Fiz um dentro do outro! E agora vou colocar algumas estrelinhas dentro! Agora vou encher o balão de dentro com água! Mas não muito! E o último passo é colocar uma fitinha! Pronto! O balão está bem amarrado! Assim a água não vai vazar! Querido, olha! Eu fiz um brinquedo novo para você! Ah, um brinquedo novo? O que é isso? Uau! Ele faz um balãozinho quando eu aperto! Ei! Tem estrelinhas dentro também! Que legal! Nem me fale! Vamos pedir um lanche? Aham! Vazia! Vazia! Nossa, essa entrega foi rápida! O que vamos fazer? Já sei! Olha! Hum, ok! Não deve ser tão difícil! Deu certo! Grana na mão! Exatamente o que precisávamos! Recebido! Já ia me esquecendo! Aqui está! Que legal! Uau! Uau! Olha isso! É maravilhoso! Que monte de balas de goma! Coloca tudo aqui! Hum! Delícia! O que você está fazendo? Para! Uma por vez! Não seja grosso! Você é chato, hein? Mas tudo bem! Espera aí! Tive uma ideia melhor! Divida os ursinhos de goma em tigelas menores! Derreta-os e... Despeje os líquidos em uma taça! Deixe esfriar antes de despejar outra cor! Repita o processo até despejar todos os líquidos na taça! Uau! Gelatina de arco-íris! Eba! Vamos provar! Valeu! Eu começo! Hum! Maravilha! Por que eu não pensei nisso antes? Ah... Não entrei em pânico, mas... O que foi? Quem pegou meu dinheiro? Quem foi? Posso explicar tudinho! Mas... Quer provar nossa gelatina primeiro? Preciso de muito café! Bom dia, mamãe! Quer tomar café? Cereal, cereal, cereal! Ok! Aqui está! Vou pegar uma tigela! Só um minuto! Hum... Nada de tigelas! Eu preciso comprar uma lavadora de louças! Talvez eu possa usar essa colher? Não! Eca! O que eu faço? Talvez eu... Já sei! Um cortezinho aqui, um cortezinho ali... Ah... Mãe? Tá quase! Pronto! Hora do leite! Uma linda tigela limpinha! Aqui está, querida! Uau! Obrigada, mãe! Uma tigela enorme com suprime só pra mim! Hum... 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 Ah! Tô com fome! Aqui, querida! O que é isso? Ah! Não vou comer isso! Será que é comida mesmo? Parece massinha de papel machê! Acho que prefiro ficar com fome mesmo! Gostou, filha? Ah! Tá delicioso! Eu vou provar! Tomara que o gosto seja melhor que o cheiro! Eca! Tá pior! Não tem jeito de comer isso! Preciso me livrar dessa gororoba! Pelo menos é divertido! Até mais! Oh! Boa mira! Opa! Não! Isso não foi nada bom! Você tá bem, vovó? Não brinquem com a comida! Coma! Ótimo! O que eu vou fazer agora? Posso preparar alguma coisa pra vovó comer! Que ótima ideia! Vou colocar este coração de papelão na frigideira. Vou segurar no lugar enquanto despejo as claras de ovo. Agora vou esperar as claras cozinharem. Ok, acho que tá bom. Tenho que tirar o coração. Vou cortar ao redor dele. Não quero cortar a clara. Depois levanto com cuidado. Agora coloco as gemas. Usar uma seringa torna tudo mais preciso. Vou encher o coração com elas. Agora é só esperar cozinhar. Hum, o cheirinho tá bom! Ei, vovó! Fiz uma comidinha pra você! Oh, querida! Que maravilha! Obrigada, meu bem! Parece uma delícia! Está na hora de um lanche saudável! Hum, uma deliciosa banana! Exatamente o que eu preciso! Isso é estranho! Onde foi parar? Ladra de bananas! Eu estava com fome! Bem, infelizmente tenho outra. Parece boa! Nem pense nisso! Me dá! Cai fora! Pega isso! Oh, uma salada! É tão sem gosto! Desculpe! Espere! Eu já volto! Primeiro um garfo e um alicate. Uso o alicate para torcer os dentes do garfo. Torço, mas na vertical. Bem assim. Eu posso usar isso para cortar a banana em partes iguais. Agora nós duas podemos nos deliciar. Sirva-se! Sério? Você é melhor! Uau! A Alice realmente gosta de bananas. Que dia! Vamos ver a mamãe. Oi! Você se divertiu na escola? Seus sapatos! Estão nos pés errados! Oi, mamãe! Olá, querida! A aula foi chata, mamãe! O trabalho também! O que temos para o jantar? Bem, pelo menos estão em casa agora. Tire os sapatos e vá brincar! Eu vi! Vou desenhar! Isso exige uma solução rápida. Eu sei exatamente o que fazer. Tire as palmilhas. Imprima um personagem de desenho animado em um papel circular e corte ao meio. Aplique cola no outro lado do papel. Em seguida, cole o lado esquerdo da imagem na palmilha esquerda. Faça o mesmo com a palmilha direita. Coloque as palmilhas nos sapatos corretos e agora fica fácil distinguir o esquerdo do da direita. Por que você não vai brincar lá fora? Sim! Mamãe, tem um coelho no meu sapato. Mas está engraçado. Assim é melhor. Uau! Muito mais fácil. Você conseguiu, querida. Muito bem. Tem algo errado. Espere. Acho que posso resolver. Meus sapatos. Eles estão olhando para mim. Se eu... Talvez eu pudesse... Que complicado. Já sei. Se eu colocar esse aqui... Fácil. Foi por pouco. Eu quase passei por bobo. Sim. Muito melhor. Até logo, mamãe. Eu sou tão abençoada por ter uma família tão adorável. Um pouco tola, mas adorável. Hum... Deixe-me ver aqui. Onde vai isso? Oh, minha nossa. Olha todas essas facas. Ah, não posso ter isso. E se meu pequeno anjo acaba entrando aqui? Ela poderia se machucar com esses utensílios. Oh, não, não, não. Não posso ter mesmo. Tenho que trancar tudo. Longe de onde ela possa encontrar. Ufa. Assim está bem melhor. Agora ela estará segura. Ok. Deixe-me só pegar alguns dos brinquedos dela aqui. Só um segundo. O canto dessa mesa está muito perigoso. É quase pior do que as facas. Ela pode bater neles. Oh, não. Não com os pequenos joelhos dela. Eu não quero que essa mesa faça chorar. Minha nossa. Não, não creio. Não mesmo. Eu não quero ter uma máquina mortífera na minha casa. Pronto. As almofadas ficaram lindas e seguras nos cantos. Eles não estão mais perigosos. E ela ficará segura com certeza. Não posso esquecer de trancar a porta. Ah, espere. As tomadas. As tomadas da casa. Não. O que ela está fazendo? Vai se machucar. Não, 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 não. Não com o meu bebê. Parada aí. Você nunca deve colocar nada nas tomadas. Ah, e olha só pra você. Está uma sujeira. Aqui. Deixe-me tentar te limpar. Ah, o que eu devo fazer com você? Hum. Ei, espera um segundo. A tampa desses lesos umedecidos pode ser a solução. Sim, com certeza vem junto. Eu vou precisar fazer algumas alterações. Pronto. Vou só tirar a tampa e colar sobre a tomada. Agora tem uma tampinha na parede. Isso deve manter seus dedinhos curiosos longe da tomada. Ok, comporte-se enquanto a mamãe está longe. Só um segundo. O ferro! Eu nunca vou conseguir sair de casa. Como um dia de folga pra lavar o carro. Ufa, hoje está quente. Uh, olá. Hora de encolher a barriga. Você deveria ter ido. Olhe pra isso. Ninguém pode resistir ao movimento do meu cabelo. Olá, meninas. Isso deveria ser engraçado, certo? Clássico. Elas estão rindo de mim, não? Ah, não. Isso é típico. Bem, de volta ao trabalho. Tem que ficar bonito e limpo. É impecável. Isso que chamo de um bom trabalho. Estou muito feliz com o resultado. Estou pronta pra escola, papai. Salte, docinho. Sim! Vamos, papai. Vamos colocar uma música primeiro. Eu amo essa música. Lá, 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 lá. Não. O que você está fazendo? Ops. Desculpe. Acabei de limpar o carro. Mas ainda posso pensar um pouco. O que eu acabei de dizer? O que eu acabei de dizer? Tudo bem. Apenas respire. Lembre das aulas de yoga. Espere. Tenho uma ideia. Essa camiseta é a solução. Vou colocá-la sobre o encosto do banco. E puxar até embaixo. Agora você pode dançar, querida. Obrigada, papai. Lá, 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 lá. Vamos arrasar. Mulher é divertido. Ah, eu tô com sono. Um, dois, três. Tive uma super ideia. Vamos desenhar algo. Comece com uma pasta de plástico. E vamos desenhar alguns animais nela. Vamos começar com uma ovelha fofa. Ai, que fofinha. Vamos acrescentar um pintinho. Ele precisa de penas amarelas. Ficou bonito. Agora vamos ao céu. E um lindo gramado verde. Que fazenda movimentada. Pegue uma folha de cartão preta e coloque-a dentro da pasta. Em seguida, desenhe uma lanterna e um feixe de luz. Coloque o feixe de luz dentro da pasta. E a fazenda está iluminada. Essa é uma ideia brilhante. Uau, mãe. Uuuuh. Que sonho. Uau. Que lugar. Deve haver muita coisa de valor aqui. Uuuuh. Que isso. Hehe. O crime perfeito. Oh, não. Corra. O que está acontecendo aqui embaixo? Não se preocupe. Eu te protejo, papai. Eu vou desligar o alarme. Vamos roubados. Ansoia. Ufa. Ainda estão aqui. O ouro também. Que sorte. Oh. Sumiu tudo, papai. As roupas das minhas bonecas. Ele pegou todas. Querida, sinto muito. Pusse silêncio. Hum. Eu sei como resolver isso. Para solucionar rapidamente um problema de moda, corte a parte inferior de um balão. Dobre o balão e corte um pequeno pedaço do lado e em cima. Abra o balão. Uma nova roupa para a boneca. Você vai precisar ajudá-la a vestir. Em seguida, corte a parte inferior de outro balão. E temos lindas leggings. Vamos adicionar um toque de outra cor com um balão grande. Corte as partes superior e inferior. E deslize a peça sobre as pernas da boneca. Ficou uma ótima saia. Ela pode desfilar em uma passarela. Aqui está o novo guarda-roupa de suas bonecas. Uau, papai. Elas são incríveis. É a última tendência. Olá, adorei o seu vestido. Vocês estão tão bonitas com suas roupas novas. Aqui está. Eu fiz um lanche lindo e saudável para você. Não, eu não quero isso. Que nojo. Eu quero um hambúrguer. Minha nossa. Bem, não vai poder. Você terá que comer isso. Aqui está. Experimente. Eu sei que você vai gostar. Eu disse não. Eu quero um hambúrguer. Bem, veremos. Olha, aqui vai a maçã. Aqui está. Abra a boca bem grande e dê uma mordida. Vamos, querida. Você ama a maçã. É sua fruta favorita. Ok. Bem, que tal esse delicioso chocolate? Aqui vai. Uau. Eu amo chocolate. Oba, eu quero. Está chegando cada vez mais perto. Não. Eu disse que não queria a maçã. Ah, ok. Vamos tentar isso. Olha o que eu tenho, Annie. Está certo. O Sr. Barrington veio te visitar. Aqui está. Agora dê um abração nele. Thank you. Perfeito. Ela está totalmente distraída. Vou só esconder isso dentro. Ah, não. Eu não quero isso. Nada de maçã. Ela está realmente testando minha paciência com isso. Deve ter algo que eu possa fazer. Hum, ela disse que quer um hambúrguer. Entendi. De jeito nenhum ela vai me enganar dessa vez. Hora de começar a fazer um hambúrguer de frutas para ela. A maçã será o pão. O kiwi é a alface. Uma fatia de pêssego vai ser a carne. E os morangos e as bananas como condimentos. Eu posso até fazer algumas batatas fritas de maçã. Querida, fiz um hambúrguer. Bem como você queria. Uau, um hambúrguer todinho só para mim. E batatas fritas também. Batatas fritas são minha comida favorita. Oba, hora do hambúrguer. Delícia. É o melhor hambúrguer de todos. Essa é a minha garota. Eu quero um desses. Boa escolha. Aí está. Para você, Betty. Vamos, querida. Delícia. Espere, querida. Preciso atender essa chamada. Alô? Oi. É tão bom saber de você. Mamãe. Ela não... Eu não acredito. Ok, Betty. É meu pirulito. É melhor eu pegar. Parece sujo. Para onde foi meu balão? Não! Volte! Desculpe, balão. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Betty, o que houve? Eu te ligo depois. Tudo bem, amor. Mamãe vai fazer algo. É uma emergência. Prazer em fazer negócios com você. Eu deveria ter ficado na faculdade. Eu preciso impedir que isso aconteça de novo. Vou enrolar essa fita ao redor do pirulito. Isso deve resolver. Aqui está, Betty. Uau! Obrigada, mamãe! Olha! Meu balão não está fugindo. Ai, que bom, querida. Estou tão feliz. Mamãe? Mamãe tem a solução. Oh! Isso foi diferente. Uou! Será que meu cabelo pode cachear assim? Só uma maneira de saber. Hum... Um, dois, três, quatro. Oh! Ainda é super liso. Vou fazer todas as mechas de uma vez. Um, dois, três, quatro. Ok. Vou usar um elástico pra segurar. Isso vai ter que funcionar. E tranças devem ajudar também. É melhor deixar bem firme. Não ficou tão bonito, mas tanto faz. Oh, eu nunca vou ter um lindo cabelo de revista. Por que as lágrimas, Annie? Eu quero ser bonita como ela. Cabelos cachados nunca foi meu forte. Mas acho que posso fazer algo aqui. Primeiro, temos que desenredar. Depois, torcer pra lá e pra cá. Oh-oh! Ai, pai! Ah, não! Vai voltar a crescer. Espere um minuto. Eu sei! Primeiro, borrife uma mecha com água. Em seguida, use o cabo da escova como um modelador. Vá até em cima. Olá, cachos! Uau! Quem precisa de um aparelho quente pra ondulação? E sem danos feitos pelo calor. Obrigada, papai! Ah, ainda bem que eu consegui. Que alívio! Que alívio! Que alívio! Que alívio! Que alívio! Tchau, tchau. Eu amo esses vídeos. Uou, veja esses movimentos. Eu sempre quis ser um mestre de Karatê. Essas mãos são armas perigosas. Uou! Isso dói. Acho que isso acaba com minha carreira de ninja. Não acredito que fui tão bobo. Olá, pai. Como estão as coisas? Peguei. Desculpe, querida. Eu não posso. Oh, pai. Isso parece dolorido. Espere. Já sei. Talvez você possa desenhar o meu gesto. Isso me deixaria mais animado. Claro. E eu sei exatamente o que vou desenhar. Vou começar com um círculo. Em seguida, sobrancelhas e olhos. Você vai amar isso, papai. Não posso esquecer da língua. Agora vou colorir. Um pouco de azul para os olhos. Quase pronto. O que você acha? Ficou ótimo. Bom trabalho. Eu sou tão talentosa. Com certeza. Eu não sei dizer o quanto isso dói. Isso é muito bom. Meu desenho está tão bonito. Eu preciso de mais verde. Oh, olha só, minha pequena artista. Oi, mamãe. Oh, não. O que é isso? Por favor, que não seja o hamster. Oh, são seus tizes de cera. Não. Como é que eu vou desenhar? Tudo bem. Mamãe vai pensar em alguma coisa. Espero. Por que isso aconteceu comigo? Que desastre. Hum, esse molde pode ser útil. Vale a tentativa. Vou colocar os tizes de cera quebrados no molde. E preencher os números. E prontinho. Agora vou colocar a forma no forno. Isso deve derreter a cera. É como fazer um bolo. Espero que funcione. Hora de tirar a forma do forno. Cuidado, está quente. Vou esperar esfriar e depois removê-los do molde. Isso parece divertido. Vou organizá-los neste prato. Espero que a Cheryl goste. Eram meus tizes favoritos. Está bem, querida. Olha o que a mamãe tem pra você. Isso é tizes de cera? Uh, são números. Qual devo ser primeiro? Olha, mamãe. Tem de cores diferentes. Estou feliz que tenha gostado. Eu amei. Ah, não. Mãe! Ah, eu preciso de férias. Por quê? Oh, não sei mais o que fazer. Prove um pouco, docinho. Não, eu não quero. É nojento. Oh, já sei. Vou te dar este brinquedo. Hum, não. Tudo bem. Que tal... Todos esses pop-its? Eu já tenho um. Veja. Fique com seus. Oh, eu tentei. Que tal essa maleta cheia de dinheiro? Pense em todos os doces que você poderia comprar. Oh, é muito dinheiro. Não, você não pode me comprar. Você é um osso duro de roer, hein? Eu não quero isso. Oh, minha linda cozinha. Isso foi divertido. Quero brincar com a minha sereia. Uma sereia? Hum, isso me deu uma ideia. Para tornar as refeições mais divertidas, tudo o que você precisa é de uma colher e um pouco de cerâmica plástica. Achate a cerâmica plástica. Em seguida, enrole-a no cabo da colher. E dobre. Ae, modele a base da massinha em forma de rabo de peixe. Bem assim. Agora, use uma ferramenta de escultura para adicionar alguns detalhes à cauda. Marque gentilmente a massinha com a ferramenta. Está ficando bonito. Agora vamos adicionar escamas de peixe. Comece na parte de cima e vá descendo pelo cabo. Lembre-se de não fazer muito fundo. Use a ferramenta só para marcar a superfície da massinha. Feito isso, coloque a colher em uma assadeira e leve ao forno. Depois de assada, a massinha vai endurecer. Retire do forno e deixe esfriar. Por fim, pinte-a de prata. Espero que funcione. Uou! Uma colher de sereia! É tão mágica! Boa, menina! Oi, querida! Papai! Oi, docinho! Aqui está seu café da manhã. Eu não vou comer isso. De novo, não. Tal pai, tal filha. Não, de jeito nenhum. Olha só você me observando. Agora preciso de um batom. Essa cor deve servir. Uau! O batom é tão bonito! Você gosta do batom? Sim! Certo! Pode experimentar. Uhul! Batom! Você é tão fofa! Se usar batom, serei adulta. Ai, meu Deus! Que adorável! Eu vou ser bonita como a mamãe! Aposto que o gosto é bom também. Pare! Ai, meu Deus! Eu salvei! Batom não é pra comer! Acho que tem uma solução. Vou retirar o batom do aplicador. Perfeito! E agora é só limpar o interior. Excelente! Ficou bem limpinho. E agora vamos para a próxima etapa. Chocolate rosa. Eu só preciso usar uma colher de cada vez. E vou esperar que a chama da vela os derreta. Não deve demorar muito. Agora é só despejar na embalagem do batom. Vou preencher tudo até em cima. Então é só deixar esfriar. Ótimo! Está pronto! Olha o que tenho pra você! É o seu batom especial! O cheiro é bom! Não se preocupe! Esse você pode comer! Uhul! Batom! Tem um gosto bom! E agora eu sou bonita! Esse lugar está uma bagunça total. Tem coisas de festa em todos os lugares. E pratos sujos na pia. Sim! Ei! Pedra, tesoura e papel pra ver quem limpa? Sim! O papel vence a pedra! Ganhei! Tudo bem! Vou escrever o que preciso fazer. Existem bolsas e coisas que as pessoas esqueceram aqui. E não se esqueça desse lixo e da comida. Aqui, é claro, temos a pia cheia de pratos sujos. Ei, olha aqui! Um guarda-chuva! Uau! São muitos Puppets! Você vai ter que juntá-los também. Aqui! Pegue! Isso é muito! Pra onde eu começo? Espere! O que diz nessas anotações? Isso não está nem um pouco organizado. E por que tem tantos Puppets nesta lista? Espere um segundo. Acho que tive uma boa ideia. Vou cortar isso e pegar esta fileira. É hora da minha maravilhosa pistola de cola. Vou adicionar uma linha de cola quente aqui. E agora vou colocar a fileira de Puppets na cola. Perfeito! Isso é exatamente o que eu precisava. Agora vou colocar isso na porta. E então fixar a lista de tarefas aqui. Certo, agora estou pronta pra trabalhar. Vou começar com esses pratos, já que são os piores. Aqui vamos nós, bonito e brilhando. Isso está pronto! E agora posso apenas clicar no botão Puppets. Vou recolher esse lixo agora. Sim! As xícaras e os Puppets estão prontos. Uau! Há chapéus de festa por todos os lugares. E acabei com os canudos e as meias. Uma bela cozinha limpa outra vez. Ah, que sono! É hora de dormir. O que é isso? O armário! Tem um monstro lá dentro! Esqueletos ali! O escuro é tão assustador! Ah não! Ah não! Monstro debaixo da cama! Venha brincar, garotinha! Pai! O que houve? O que aconteceu? Sua área está tudo bem? Tem um monstro debaixo da cama! Esqueletos do lado de fora e mostram o seu armário! Ok, respire fundo! Você fica aqui e eu vou pegar algo que vai ajudar. Vou precisar deste frasco vazio e de cola glitter. É hora de colocar minhas habilidades de decoração à prova! Nada mal, mas preciso continuar! Só mais uma letra! Spray de monstros! Isso definitivamente vai ajudá-la! Aqui vamos nós! As letras estão prontas! Agora alguns olhos arregalados! Vou colocar um grande bem aqui! E então os pequenos ao redor! Feito! Olha o que eu tenho pra você! É um spray de monstros! Vai manter os monstros longe! Esqueletos também? Com certeza! Isso vai mostrar a eles quem é que manda aqui! Preparada? Pouperize! Isso! Feito! Você se livrou dos monstros do armário! Agora vamos ao que está debaixo da cama! Você borrifou aquele grande pra longe! Estou tão orgulhosa de você! Agora os monstros não podem me pegar! Não, não! Sou só eu! Opa! Desculpa, papai! O refrigerante acabou! Tudo bem! Abre espaço pra mamãe! Eu vou apenas servir um copo de suco! Aqui está! Não, eu não quero isso! É ruim! Você deveria beber suco! Como vou fazer com que ele beba isso? Espere! A lata de refrigerante! O que os olhos não veem e o coração não sente! Ainda bem que ambos são cor de laranja! Perfeito! E vou adicionar um canudo para enganá-lo! Veja! Tem mais refrigerante! Iba! Refrigerante! Obrigado, mãe! Você quer um pouco? Certo! Vou beber tudo, então! Está quente hoje! Estou muito ansiosa pra pegar um pouco de sol nas minhas pernas! Sim! Isso é relaxante! Mas também quero ver alguns vídeos! Urgh! O sol está tão forte! Não consigo ver a minha tela! O que está acontecendo? Não consigo ver nada! Estou perdendo o vídeo inteiro! Hum... O que você está fazendo aí? Aqui? Acho que você precisa disso mais do que eu! Ótimo! Obrigado! Certamente deve ajudar! Hum... Na verdade, ele não está ajudando em nada! O sol ainda está muito forte! Preciso de algo que faça uma sombra no meu telefone! O que é aquilo? Droga! Essa sandália não está funcionando como eu esperava! Ah! Olha aquele cara fazendo yoga ali! Ele tem um ótimo equilíbrio! Ei! Isso me deu uma ideia! Eu só vou pegar isso! Yoink! Ei! Tem uma solução pro seu problema de luz do sol! Só vou precisar cortar essa forma no tapete de yoga! Agora eu posso usar esse espeto de madeira pra fazer um buraco na forma! Aqui vamos nós! Isso deve funcionar! Agora usamos os óculos de sol! Vou só deslizar as hastes pelos orifícios que eu fiz! Bem! Está funcionando! E agora eu posso simplesmente virar por cima das lentes! Perfeito! Tudo bem! Aqui está! Experimente! Parece meio estranho, mas tudo bem! Impossível! Ficou ótimo! Eu posso ver minha tela totalmente! Você é simplesmente uma gênio! Acabou o pirulito! Tudo bem! Vou pegar outro! Não! Acabaram todos! Nada aqui também! Talvez embaixo dessa planta! Ou nesse livro? Acho que não tem mais nada na casa toda! Ah, pirulito! Eu quero mais! Por que você parece tão triste? Não tem mais pirulitos! Bem, que tal algumas balas de goma? Eu odeio balas de goma! Eu só quero pirulito! Mas talvez as gomas sejam a solução! Tudo bem, ursinhos de goma! É hora de mudar sua forma! E agora vou usar o secador de cabelo! Vou aquecer até que derretam! Veja como ficaram pegajosos! Agora adiciono o palito! E depois só preciso que esfrie, hein? Parece que estão prontos! Olha o que eu tenho pra você! Não sei! Eu tenho que provar! É bom, não é? É gostoso! Esse é meu menino amado! Oh, esse anel é tão bonito! Espero que ela goste! Qual será a melhor maneira de dar um presente pra ela? Uh! Ela chegou cedo! Eu tenho que esconder isso! Hum! Oi! Desculpe por isso! Mas tenho uma coisa pra você! Nossa! Um anel! Obrigada! Aqui! Deixa eu colocar no seu dedo! Oh! Ele escorregou! Deixa eu... Vou tentar de novo! Eu vou tentar com outros dedos, talvez! Não! Não vai servir! Tudo bem! Não se preocupe com isso! Eu vou tomar minha bebida agora! Espere! Espere! Espere um segundo! Eu vou abrir pra você! Hum! Não! Está funcionando! Certo! Eu vou tentar usar essa faca! Talvez se eu tentar usar meus dentes? Ah! Não faça isso! Você pode quebrar seus dentes! Caramba! Eu não consigo fazer nada certo hoje! Hum! Eu ainda estou com um anel! Talvez eu possa deslizar no meu próprio dedo e usá-lo! Funcionou! Ei! Aqui está sua bebida! Sim! Foi o anel! Ele me ajudou a abrir a tampa! Ei! Eu tive uma ideia! Posso usar o anel no meu colar? Agora não importa se é do tamanho do meu dedo! Agora os toques finais deste bolo! O chantilly! Bem no centro! Perfeito! Ah! Quase esqueci! Uau! Bolo! Eu vou pegar um pouco deste chantilly! Não! Não faça isso! Não é pra você! Mas eu quero! Esses granulados vão dar o toque perfeito! O que é isso? Eu estou vendo você aí! Eu disse não! Você vai estragar seu apetite! Ah! Mãe! O que houve? O que? Uma aranha ou algo assim? Sim! Peguei o bolo! É claro que não! Você está me enlouquecendo! É melhor eu não ver você aqui de novo! Ela o colocou na geladeira! Eu vi! Vou pendurar isso aqui! Hum! Está tudo quieto demais? É melhor eu não deixar esse bolo desprotegido! É hora de fazer uma tranca para a geladeira! Um gancho de cada lado e em seguida alguns elásticos! Pronto! Fechada! E ele não alcança! Eu deveria ter pensado nisso anos atrás! Não olhe pra mim! Só apenas uma planta! Funcionou! Ela pensou que eu era uma planta! Eu vou pegar aquele bolo! A geladeira está trancada! Isso não é justo! Nossa! Estou tão atrasada! O que eu vou vestir? Quase! Ficou decente, né? Puxa vida! Quase! Ufa! Anda! O que há de errado com isso? Esqueci de pegar as chaves! Eu até passei a buscar! Mas não quero sujar a casa! Que nojento! Não posso fazer isso! Eca! Acho que vou precisar tirar! Ou só um, pelo menos! Estamos pulando! Você vem comigo! Ufa! Vamos sair daqui! Consegui! Espera! Meu telefone! Não posso sair sem meu celular! Eu nunca vou sair daqui a tempo! É hora do café da manhã! Reba! Cereal! Mas eu quero brincar! Você não me pega! Eu sou super rápido! Você é lenta demais pra mim! Eu juro que essa criança vai me deixar de cabelo grisalho! Ah! O que está acontecendo aqui? Achei que ele gostasse de cereal! Ah! Perfeito! Me dê sua camiseta! Ah! Que traço! Tudo bem! Sente-se! E levante os braços! Pronto! Agora tome seu café da manhã! Estou preso! Não consigo correr! Você pode correr depois que terminar o café da manhã! Que caminhada gostosa! E uma bela vista também! Quer dizer... Eu acho! Vamos descer e dar uma olhada naquela praia! Ah! Eu não quero ir até lá! Parece areia! Você está falando sério? Vamos! Vemos até aqui! Tudo bem! Tem muita areia! Está tudo nas minhas sandálias! Vou até subir nesta pedra! Ei! O que foi? Eu não quero ir mais longe! Uh! Hoje você parece um bebê! Deixa eu ajustar suas sandálias! Vou remover as tiras e usar minha pistola de cola! Vou usar apenas uma linha de cola em toda a volta da sandália! Pronto! Isso deve ser o suficiente! E agora vou adicionar outra sandália por cima! Pressiono bem para ter certeza de que ficaram bem coladas! Quatro sandálias devem bastar! Tudo bem! Eu tenho uma solução para você! Sandálias novas! Elas realmente funcionam muito bem! Estou impressionada! Meus pés agora estão livres de areia! Tudo bem! Estou pronta para dar uma olhada na praia! Esse dia já começou fantástico! Hora da selfie! Até a iluminação está boa! Que fofa! Sensual mesmo! Vamos ver! Caretas são essas! Nenhum filtro conserta isso! Oh! Uma lente limpa é uma lente feliz! Bora fazer biquinho! E aquele sorriso de milhões! Ah! Qual é? Como eu estraguei essas também! Não posso postar isso! Bom dia! Ei! Ava! Ei! Faz uma selfie comigo! Mas acabei de acordar! Sim! Alergia! Valeu! Ok! Como você ficou melhor que eu? Você acabou de sair da cama! Caramba! Não é justo! Alguém saiu da cama com o pé errado hoje! Se ela tivesse entrado no avião! Cara! Espero que ela esteja pronta! Nós encontramos hoje à noite? E essa bagunça? O Radon não pode ver minha casa assim! Eu preciso de uma limpeza relâmpago! Quase! Poeira! Vai embora! O que ela está fazendo aí dentro? Opa! Graças a Deus meu cabelo está bom hoje! Estou indo! Ei, Adam! Entra! Eu estava aqui sentada te esperando! Alfa! Vamos beber algo? E conversar? Bem! É melhor eu ir agora, ok? Obrigada por ter vindo! Até mais! Casa legal! Isso foi intenso! De volta ao sofá! Voltei! Que comece a farra! Cara, isso é bom!